Ação de Rede Olá, 22 de fevereiro de 2017 está no ar mais um Jornal da RCT. Meu nome é Fábio Andrade, sejam bem-vindos. Estados deverão realizar uma série de medidas para renegociar tívidas da União. A tendência da desvalorização do dólar diante do real está ajudando a reaquecer o mercado de viagens para o exterior. Canoa sofreu com enchentes na tarde de ontem. Estas e outras notícias no Jornal da RCT. Acompanhem. Uma das fruteiras mais tradicionais de Novo Hamburgo, a fruteira Pinheiro, está comemorando hoje 50 anos de existência. Acompanhe a matéria. Há 50 anos, a fruteira Pinheiro vem oferecendo serviços que têm agradado a comunidade hamburguense. Neste ano de 2017, a empresa comemora o seu cinquentenário, o que está sendo motivo de alegria para um dos criadores da fruteira, Jaime Pinheiro. Tudo começou no ano de 1967, começamos onde estamos agora aqui, nesta peça aí, e aos poucos fomos desenvolvendo, aumentando, surtindo mais, e em 72 nós pegamos a outra parte, onde pertencia a nossa casa, e fomos ampliando até onde está esse estágio hoje. Uma casa grande, bem diversificada, uma variedade grande de alimentos, que proporciona uma procura maior por parte dos usuários, dos clientes nossos. E começaste esse empreendimento sozinho? Não, iniciamos naquele ano com a família. Era pai, mãe e três irmãos. Em todos esses anos, qual foi a maior dificuldade enfrentada pela fruteira Pinheiro? A maior dificuldade, como um todo, é sempre um fator financeiro. Já que trabalhávamos em um âmbito familiar, não havia necessidade, naquela ocasião, de funcionários. Mas, com o passar do tempo, a casa foi desenvolvendo, prosperando de tal forma, e a família, acabamos ficando somente eu, meu pai e a minha mãe. Então, havia necessidade de colocar mais uma ou duas pessoas para dar conta do recado. Então, aos poucos, em 72, eu acabei, em 79, perdão, acabei adquirindo a mercearia no todo. Então, a partir disso, eu comecei a montar a equipe propriamente dita. Devagarinho, a gente foi galgando os negrados, foi montando e chegando a esse estágio agora. E como é a relação entre os moradores locais e a fruteira? Vocês ouvem muito sugestões do pessoal que frequenta aqui, muitas vezes? Toda e qualquer sugestão será bem aceita. A gente ouve, pondera, pensa a respeito e, de repente, coloca em prática. Mas, a gente tem a vizinhança e a clientela, é só tu fazer um, pegar um testemunho de algumas pessoas, tu vai perceber. A gente vive um clima de uma grande família. E tem que ser assim. A casa, eu vejo que ela pertence, não a mim, ela pertence à comunidade. Hoje, eu vejo dessa forma, porque, então, em função da tua pergunta que tu me colocou agora, eu digo pra ti, ela é de âmbito, continua sendo de âmbito familiar. E qual a sua forma de agradecimento por todo esse pessoal que vira cliente durante todos esses 50 anos? Existe uma frase que diz, trate bem e serás bem tratado. Então, é dessa forma, dando atendimento ao cliente, que ele te dá retorno. Mas, isso aí, brota de uma maneira muito, muito natural. Então, o retorno, ele é recíproco e verdadeiro. Uma palavrinha final para os espectadores da Vale TV? Bom, hoje nós vivemos os 50 anos, meios séculos de casa. Então, eu queria agradecer a todos que, de alguma forma, de alguma maneira, fizeram ou fazem uso dessa casa. Agradecer de coração, porque é a elas que ela pertence. E o nosso muito obrigado e a bênção de Deus matou. Agradecer de coração. Estados deverão realizar uma série de medidas para renegociar dívidas diretamente com a União. Confira as notícias diretamente com a TV NBR, a TV do Governo Federal. Projeto de lei que trata da recuperação fiscal dos estados em dificuldade financeira será enviado pelo governo ao Congresso Nacional. A unidade da federação, que firmar acordo com o governo federal, vai ter o pagamento da dívida com a União, suspenso por 36 meses. Para conseguir esse benefício, os estados vão ter que adotar as seguintes medidas. Não aumentar o salário dos servidores, suspender a realização de concursos públicos, vetar a criação de despesa obrigatória de caráter continuado, proibir a concessão de incentivo tributário a empresas e reduzir as já existentes em 20%, aumentar a contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%, suspender por três anos a concessão de empréstimos bancários e privatizar bancos e empresas estaduais de água, saneamento e eletricidade. O Rio de Janeiro foi o primeiro a privatizar uma empresa estatal como contrapartida à renegociação de dívidas. A companhia estadual de água, esgoto, a CEDAI, foi entregue à iniciativa privada. Com isso, o estado deixa de gastar 23 bilhões de reais em dívidas ao longo de três anos. Para o presidente Temer, esse é um passo importante para a consolidação da recuperação fiscal dos estados. Nós só poderemos auxiliar a União Federal se nós tivermos essa conjugação. A lei federal autorizadora das chamadas contrapartidas e a lei estadual fazendo as contrapartidas, sob pena de nós incidirmos na lei de responsabilidade fiscal, o que seria política e economicamente desastroso para o governo federal. Os brasileiros que moram no exterior também têm direito a sacar o saldo das suas contas inativas do FGTS sem precisar retornar ao país. Tem direito os trabalhadores que pediram demissão ou que foram demitidos por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Quem já é cliente da Caixa Econômica Federal pode fazer o cadastro no site sem precisar ir a um consulado. Quem não é cliente pode preencher o formulário de solicitação de saque e levar até um consulado brasileiro, junto com o documento de identificação, a carteira de trabalho e o número do PIS-PASEP. O prazo para entregar os documentos é até 31 de julho deste ano e o prazo para receber o valor é até 15 dias úteis depois da entrega dos documentos. Os brasileiros podem escolher se querem receber esse valor em uma conta no Brasil ou se não tiverem mais conta no seu nome, em uma conta no nome de outra pessoa de sua confiança. Para saber em quais consulados é possível entregar os documentos, basta acessar o site da Caixa Econômica Federal de Washington, nos Estados Unidos. Paola de Horte. Profissionais da saúde que se preocupam com a higiene. Bebês que dormem tranquilos porque receberam a medicação certinha. E pacientes que são conhecidos pelos nomes. Tudo isso virou rotina nos hospitais federais do Rio de Janeiro, graças ao trabalho dessas pessoas que fazem parte da Câmara Técnica da Qualidade e Segurança. A gente percebeu, numa avaliação que foi feita dos hospitais, que as metas internacionais de segurança do paciente, que são preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, elas não estavam sendo cumpridas. E aí a gente reuniu e fez uma proposta da gente criar um colegiado, um grupo, para discutir e tentar padronizar, tentar trocar informações, tentar trocar experiências sobre a implantação desses processos para melhorar a qualidade e segurança. A presidente da Câmara destaca a importância da participação do próprio paciente no processo de recuperação. Desde o momento da admissão, quando o paciente chega, especialmente nos casos de internação, que normalmente são cuidados mais prolongados, que envolvem maiores riscos, a gente já orienta o paciente sobre a importância dele usar a pulseira de identificação, como que aquilo vai estar sendo usado pela equipe ao longo do cuidado, para garantir que o medicamento que está vindo é o medicamento dele, que ele está sendo chamado para fazer um procedimento ou um exame, e é realmente ele. Uma das metas da Câmara de Segurança é diminuir o risco de queda. Vamos supor que eu seja uma paciente e queira beber água, mas o copo está longe. Neste caso, basta eu acionar a campainha e o enfermeiro vem me ajudar. Dona Elisabeth diz que se sente segura com a pulseira de identificação. É uma identificação, é uma referência de que eu passei aqui, de que eles ficaram com os meus dados. Serviu para humanizar, que a gente comece a tratar o paciente pelo nome dele, e ela evita que a gente troque as medicações, que a gente troque exames do paciente, porque quando a gente entra no quarto, a gente já identifica pelo nome dele. A Câmara Técnica de Segurança, que completa cinco anos em 2017, agora debate os principais desafios. É o trabalho na comunicação efetiva. É a gente garantir que as pessoas realmente estejam falando uma coisa e que o outro esteja entendendo exatamente aquilo que está sendo dito. Durante o evento, que contou com o ritmo do Pracatum, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, apresentou os números da doença, que tem 40 mil novos casos a cada ano no Brasil. Em Salvador, dois milhões de preservativos serão distribuídos, e no país, um total de 74 milhões. É muito importante, especialmente aos jovens, nós fazemos um apelo para que usam a camisinha. Nós temos um crescimento muito grande de infecção do HIV por jovens, especialmente de 15 a 24 anos, temos um número crescente de pessoas infectadas, e é muito importante que a gente possa controlar isso e fazer um apelo também. A todos que façam a testagem, temos mais de 100 mil brasileiros que estão... Temos mais de 100 mil brasileiros que estão... Comportadores de HIV não sabem de que fizeram a testagem, e também temos mais de 200 mil que têm o vírus e não se tratam. Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos de DST e HIV cresceram 85%, para incentivar o uso de preservativos. Este ano, o Carnaval vai contar com personagens como estes aqui, que vão estar distribuindo camisinhas nos blocos de rua. A gente tem que vencer o vírus do HIV. E nós, geração Cazuza, estamos aqui fazendo esse papel, porque ele deixou esse legado para a gente continuar avisando que não vamos morrer disso. A gente tem que vencer o vírus do vírus do vírus do vírus do vírus. Hoje o Capitão Silvio, Silvia, vem trazendo algumas informações referentes à segurança no Carnaval. No ar, com vocês. É, nós tivemos uma reunião tratando sobre o Carnaval com o prefeito municipal, e uma das solicitações que eu fiz foi essa, que, como a administração pode restringir esse tipo de comercialização, pelo menos em alguma determinada época, numa data, nós pedimos que a prefeitura fizesse um decreto municipal proibindo a comercialização. Eu acredito que isso já vai ajudar bastante nesse grande problema. Mas, claro, é uma campanha que tem que ser levada a sério, é uma campanha que precisa da ajuda de todos os munícipes, precisa de todos, todos têm que estar engajados. Não adianta somente a Brigada Militar ou a Prefeitura Municipal. Todas as pessoas devem ter a consciência que, se houver um corte de garrafa, talvez, dependendo do local onde for esse corte, talvez a gente possa até, inclusive, perder uma vida. E não é o que nós queremos. Nós queremos uma festa como é o Carnaval. O Carnaval é uma festa que as pessoas saem para se divertir, mas que não haja nenhum tipo de violência. que não haja nenhum. O Carnaval é uma festa que as pessoas saem para o capital, Com o dólar embaixo, com essa tendência da desvalorização do dólar, o mercado do turismo acabou reaquecendo com viagens para o exterior. No ar com vocês! Para essa especialista em câmbio monetário, a baixa do dólar está ligada a uma expectativa que não se concretizou, de que o Banco Central norte-americano fosse elevar a taxa de juros da maior economia do planeta. A maioria dos investidores no nosso país são estrangeiros. E aí, nesse sentido, eles poderiam acabar tirando os investimentos do Brasil, de países emergentes como o nosso, e voltar a investir num país bem mais estável, que seria os Estados Unidos. Então, dessa forma, foi visto com bons olhos a taxa de juros como ela está, a taxa de juros americana, e os investidores continuaram aqui no nosso país. Como o dólar comercial serve de base para o dólar turismo, as constantes baixas da moeda americana reforçaram o fenômeno da compra não planejada. Nas agências de viagem, o número de clientes que tem como destino exterior aumentou nos últimos meses. Hoje não temos mais demanda do que o que temos. Temos muita mais demanda, tá? Tu pode ver o nosso voo lindo, voo para Lisboa, que está sempre lotado. Hoje, os preços de última hora, como está acontecendo hoje, estamos pagando até preços de mais. Mas se o turismo se beneficia com o dólar em baixa, o agro sai perdendo. E isso afeta boa parte da economia do Estado, já que 40% do PIB gaúcho está ligado ao agronegócio. Quando o dólar está muito alto, é bom para nós. É bom para o agronegócio porque é muito exportador. Também a indústria gaúcha, a indústria brasileira, que exporta, a indústria de calçados, indústria de vinhos, eventualmente outros tipos de segmentos industriais que também dependem do dólar alto. Então o dólar alto, ele sim afeta os segmentos que são exportadores. Mas apesar de três meses em baixa, a tendência é de que as próximas semanas apontem uma alta da moeda americana. Parte do motivo é o momento vivido pelo Brasil, que com crises na economia e na política, pode afastar investidores estrangeiros interessados em aplicar seus dólares em nações mais confiáveis. A CIDADE NO BRASIL Agora vamos para um breve intervalo. Já, já, o Jornal da RCT está de volta. Na RCT, você acompanha séries de sucesso no mundo todo e uma programação regional com muita informação. Os maiores clássicos da TV. Uma paródia sobre um grupo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Guerra, Sombra e Água Fresca. Um casal típico americano com um detalhe. Ela tem o poder de fazer mágicas. A Feiticeira. Aqui na RCT, você tem as melhores séries e programação local de qualidade. RCT, Rede Comunidade de Televisão. Venha conhecer o restaurante Renascer. Pratos variados e ambiente acolhedor. Osvaldo Cruz, 116 Niterói, Canoas. Reservas pelo telefone 3475 4417. O SENAC de Novo Hamburgo oferece cursos presenciais e à distância na área de moda, beleza, gestão, comércio, comunicação, idiomas, informática e gastronomia. Atendendo tanto profissionais já colocados no mercado que buscam aperfeiçoamento, quanto pessoas que estão buscando direcionamento e estão querendo ingressar em uma nova profissão. SENAC. Educação profissional mudando vidas. Agora vamos saber mais notícias sobre o litoral norte daqui do Rio Grande do Sul. Capão da Canoa, diretamente com você, Ângelo Galhardo. Alô você, meu amigo, você, minha amiga, que nos acompanha na rede. Essa rede que, sem dúvida alguma, não é uma rede de pesca. Mas nós aqui, como falamos em rede, rede de litoral de televisão, para RCT realmente é um passo. E por falar em pescadores, a nossa rede, litoral de televisão, fez uma matéria muito interessante que nós estaremos mostrando, reproduzindo para os senhores, sobre a vida dos pescadores aqui na nossa região do litoral norte gaúcho. Estivemos em Torres, tida como a mais bela praia gaúcha, e realizamos esta matéria. Lá na cidade de Torres, ao lado do vizinho município, que é o Passo de Torres, já pertencendo a Santa Catarina, e aqui mesmo, no nosso município de Capão da Canoa. A saga dos pescadores, as dificuldades, muitos que perderam filhos, perderam pais, enfim, justamente embarcações em função do mau tempo. Tudo isso e muito mais você vai ver nesta matéria especial que nós estaremos trazendo para os senhores. A bandeira amarela tem tremulado e tremulado muito nas guaridas e salva-vidas aqui na região do litoral norte gaúcho. Felizmente, felizmente, o salva-vidas tem orientado as pessoas que estão aqui na beira-mar. E é claro, mantendo com isso também a tranquilidade na temporada de veraneio. Tanto que são poucos os registros que nós estamos colocando aí para os nossos telespectadores aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul. Direto dos estúdios da nossa rede litoral de televisão, canal 6, Ângelo Galeardo, para o Jornal da E. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha, agora eu quero trazer um assunto extremamente sério sobre o que está acontecendo na cidade de Canoas. Isso é um problema que não vem acontecendo há um mês, dois meses, seis meses, um ano, três anos. Isso é um problema que já vem passando de governo para governo, de prefeitura para prefeitura, e até agora não se resolve absolutamente nada. Ontem à tarde, com o temporal que teve da chuva aqui na cidade de Canoas, a cidade ficou extremamente alagada. Tiago, solta as imagens aí no ar. Eu quero que vocês acompanhem agora essas imagens. Isso é um absurdo. Você vê aqui tudo alagado, praticamente dá para andar de canoa na cidade, né? Cadê a questão do saneamento básico? Cadê a preocupação da prefeitura referente a isso? Eu sei que a prefeitura vem fazendo alguns combates referentes para evitar as enchentes, mas não está sendo o suficiente. Precisa-se de mais bocas de lobo, precisa-se de mais higienização, precisa-se cuidar do saneamento básico. Afinal, o povo de Canoas está cansado de viver referente debaixo d'água, não dá mais. Pessoas que perdem as coisas nas suas casas, comércios que acabam perdendo mercadorias, não tem condições mais de continuar assim. Precisa mudar Canoas. Prefeito, aguardamos uma notificação da prefeitura referente a isso. O Jornal da RCT vai ficando por aqui, mais uma vez quero agradecer a todos vocês. Quero mandar um grande abraço ao pessoal daqui de Canoas, que vem acompanhando a gente. Pessoal de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Bento Gonçalves, tem um pessoal que acompanha aqui também o Jornal da RCT, Farroupilha, Porto Alegre e mais 18 cidades que estão ligadinhas aqui no Jornal da RCT. Um abraço para vocês. Legenda Adriana Zanotto